JPB1, oferecimento, granola São Brás, delícia que só faz bem. Inova, aberta aos domingos. Muito bom dia pra todo mundo, segunda-feira, dia 31 de outubro. Que bom ter vocês mais uma vez aqui com a gente. E vamos juntos ver o que de mais importante acontece no Estado. João Azevedo, do PSB, será o governador da Paraíba por mais quatro anos. Luiz Inácio Lula da Silva é o novo presidente do Brasil e se prepara pra um terceiro mandato. Na Paraíba, Lula venceu em todos os municípios. Vamos mostrar como foi o dia de votação do litoral ao sertão. Juila Davi, como é que o TRE avaliou o segundo turno das eleições? Bom dia. Até já, Juila. Obrigado. A Polícia Militar registrou 29 prisões no Estado. Daqui a pouco, os detalhes sobre essas ocorrências policiais no segundo turno. E você vai ver o depoimento de uma estudante paraibana que estava na festa de Halloween no último sábado na Coreia do Sul. Outubro acabando, último dia de ações da campanha Outubro Rosa, que reforça o cuidado da saúde com a mulher. O mês está acabando, mas a conscientização tem que continuar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Está começando o JPB, jornalismo responsável. Em primeiro lugar, compromisso com a comunidade. Laerte Serqueira está aqui comigo no estúdio para comentar o segundo turno das eleições. Laerte, bom dia. Oi, Danilo. Bom dia. Bom dia, você que está com a gente aí acompanhando o JPB1.